Boa noite. Boa noite. Outra matança numa cadeia da região norte. Desta vez, mais de 30 presos assassinados em Roraima. Como no Amazonas, no início da semana a maioria foi decapitada. Autoridades negam guerra entre facções. Temer divulga nota lamentando e ministro da Justiça afirma que a situação não saiu do controle. João Doria prepara um novo programa para tentar resolver o problema dos dependentes de drogas na Cracolândia. A Justiça de São Paulo suspende o reajuste dos bilhetes de integração do ônibus com o metrô e trens. Um homem mata cinco pessoas a tiros no aeroporto internacional da Flórida, nos Estados Unidos. Um atirador abriu fogo no aeroporto na Flórida e matou pelo menos cinco pessoas. Oito feridos foram levados para um hospital. O ataque foi pouco antes da uma hora da tarde, horário local, no aeroporto internacional Fort Lauderdale, Hollywood, perto de Miami. Os tiros foram disparados no setor de bagagens do Terminal 2. Centenas de pessoas ficaram retidas na pista. O aeroporto foi fechado. A polícia informou que o atirador agiu sozinho, foi preso e identificado como Esteban Santiago, um militar de 26 anos, nascido nos Estados Unidos e morador de Nova Jersey. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. Pelo Twitter, o presidente eleito, Donald Trump, disse que está em contato com o governador da Flórida, Rick Scott, monitorando a situação. O aeroporto de Fort Lauderdale recebe cerca de 30 companhias aéreas e fica perto dos terminais de cruzeiros marítimos. Quase dois milhões e meio de passageiros usaram os quatro terminais do aeroporto em novembro. Aqui no Brasil, a crise no sistema penitenciário e a briga entre facções fez hoje mais vítimas na região norte do país. Pelo menos 30 presos morreram em uma cadeia de Roraima. As mortes aconteceram na madrugada, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior do estado. O presídio fica na BR-174, região rural da capital Boa Vista. De acordo com o governo de Roraima, não houve rebelião e a matança seria de responsabilidade de presos do PCC, que estavam concentrados nesta unidade prisional. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, que foi ao local, não foram encontradas até o momento armas de fogo. Ele disse que os corpos estavam destroçados e diversos decapitados. A penitenciária tem 700 vagas, mas abrigava 1.475 detentos. A matança em Boa Vista ocorre cinco dias após as mais de 60 mortes em presídios de Manaus. Na terça-feira, o governo do Amazonas emitiu alerta para Roraima no intuito de avisar sobre possíveis confrontos entre presos nas unidades do estado. Em outubro do ano passado, dez presos morreram na mesma penitenciária agrícola, durante um confronto de duas facções rivais. Familiares foram feitos reféns, alguns detentos foram queimados e outros decapitados. Na época, a polícia apontou 50 suspeitos. As rebeliões nos presídios brasileiros são destaque na imprensa internacional. O The New York Times traz como título dezenas de prisioneiros mortos na segunda rebelião em uma semana no Brasil. O El País da Espanha publica manchete quase idêntica e informa que há corpos esquartejados. O Clarim, da Argentina, fala sobre a nova matança, também destacando que as vítimas foram decapitadas. O vídeo adverte sobre imagens de violência explícita e o texto descreve que presos jogam futebol com a cabeça de uma das vítimas. A rebelião de Roraima também é notícia nos sites da BBC de Londres e do jornal britânico The Guardian. O jornal português Público diz que o narcotráfico gera guerra sangrenta entre grupos rivais nas prisões brasileiras. A edição em espanhol da rede americana CNN também destacou a morte de 33 presos no segundo motim da semana. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, cancelou a viagem que faria Roraima. Hoje ele detalhou os planos do governo para lidar com a crise no sistema carcerário. Alexandre de Moraes disse que as mortes em Roraima não têm relação com a matança em Manaus. Segundo o ministro, a chacina não ocorreu por vingança, e sim por um acerto de contas entre presos da própria penitenciária agrícola de Monte Cristo. Desses mortos, três eram estupradores que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam traído os demais. Então, na linguagem popular, seria um acerto interno, o que não retira em momento algum a gravidade do fato. E mesmo depois de mais de 90 mortes em penitenciárias da região norte do Brasil, desde domingo, o ministro disse que a situação dos presídios não está fora de controle. A situação não saiu do controle, é outra situação difícil. Roraima já tinha tido problemas anteriormente. A questão do fato de termos rebeliões ou termos mortes, isso, e talvez isso tenha sido um grande erro no Brasil, a cada problema, então você cuida do problema e você larga a questão sequencial, ou seja, o planejamento. Nós temos que atuar nas duas frentes. Na coletiva, o ministro detalhou o Plano Nacional de Segurança anunciado ontem pelo governo. Segundo Moraes, o objetivo do plano é reduzir a superlotação nos presídios em 15% até 2018. Ontem, Temer anunciou a construção de cinco novas unidades prisionais para criminosos de alta periculosidade e a liberação de dinheiro para a compra de equipamentos para bloquear o sinal de celulares nas cadeias. Hoje, Moraes defendeu a soltura de presos provisórios que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça. Segundo ele, o Brasil tem mais de 40% da população carcerária formada por esse tipo de detento, mais que o dobro da média mundial. A questão aqui não é soltar por soltar. A questão é, vamos olhar o preso provisório, que nem foi condenado, e vamos retirar ele, porque ele não precisa estar lá. Vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo, porque uma vez absorvido, não vai conseguir sair. Então nós temos que parar de ficar entregando soldados ao crime organizado. Em nota, o presidente Michel Temer lamentou as mortes em Roraima. Disse que ligou para a governadora Sueli Campos, do PP, e se solidarizou com o povo do Estado. E segundo o Planalto, a governadora afirmou que a situação já estava sob controle e que a presença federal não seria necessária. No entanto, em novembro, o Ministério da Justiça negou o envio da Força Nacional de Segurança a Roraima. O pedido tinha sido feito pela governadora, que relatava crescente tensão entre as facções. Na coletiva, Moraes disse que o pedido da governadora era somente para a segurança pública, e não para o sistema carcerário. Em nota, o Ministério da Justiça disse que a Força Nacional não pode atuar dentro dos presídios. Em entrevista à BBC Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a construção de presídios não é a solução para o problema carcerário no Brasil. Mendes fez duras críticas ao governo, que segundo ele, tinha informações dos setores de inteligência, mostrando que haveria rebeliões, mas não fez nada para evitar a matança. Mendes disse que se o governo federal continuar a combater o problema da superlotação carcerária com as mesmas medidas, o país verá um aumento da criminalidade. Para Mendes, a promoção de mutirões judiciais e a descriminalização do uso de drogas podem ajudar a diminuir o número de presos no país. Em Manaus, o presídio em que 56 detentos foram mortos passou hoje por uma vistoria. Pouco depois, a polícia militar informou apenas que não havia registro de alterações. As visitas ao complexo penitenciário Anísio Jobim foram suspensas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a medida tem como objetivo garantir a integridade física dos parentes dos presos e funcionários do presídio. A medida foi tomada depois das quatro rebeliões em prisões de Manaus, que aconteceram nesta semana. Segundo a Secretaria, as visitas vão ser retomadas assim que a situação do sistema penitenciário se estabilizar. Também hoje, o Tribunal de Contas do Estado negou o pedido do Ministério Público para rescindir os contratos com as duas empresas que administram os presídios de Manaus. O Ministério Público alega a existência de irregularidades como superfaturamento e mau uso de dinheiro público. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai levar à Corte Interamericana de Direitos Humanos as duas tragédias envolvendo presos em Roraima e no Amazonas. Segundo a OAB, elas foram motivadas pela falta de adoção de ações concretas por parte do Estado para resolver o problema que sempre se repete. No Compage, palco da maioria das execuções, são registradas rebeliões frequentemente. Em 2015, o presídio foi alvo de polêmica depois de uma vistoria. Foram constatadas celas de luxo, com piso de cerâmica, eletrodomésticos, frigobar e um estoque de alimentos. Essas celas seriam usadas para encontros íntimos dos presos. Meses depois, elas foram destruídas. Após o massacre de 60 detentos e a fuga em massa de mais de 180 no início da semana, a cidade de Manaus registra agora uma onda de violência. Ao menos 12 pessoas foram assassinadas entre quarta-feira e hoje na cidade, segundo a polícia. Um motorista do Uber foi morto a facadas perto da Avenida Indianópolis, na região do Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo. O crime foi de madrugada. De acordo com a polícia, Lucas Rafael Silvério Landi fazia uma corrida com um travesti e foi seguido por um outro carro, dirigido por outro travesti. Um homem que estaria neste outro carro também teria participado do crime. A polícia ainda investiga se foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e procura pelos criminosos. A assessoria de imprensa do Uber disse que o motorista usava o aplicativo para trabalhar, mas durante o crime ele não estava em corrida. Uma liminar da justiça suspendeu o reajuste das tarifas de integração entre ônibus, metrô e trens da CPTM. A repórter Carla Rodeira, Rodeiro, desculpe, tem outras informações sobre a decisão. Carla. Olha, na decisão que é provisória, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho alega que o aumento na tarifa de integração ônibus, metrô e trem é injusto porque discrimina e prejudica quem mora mais longe. No último dia 30, o governo do estado manteve a tarifa básica em 3,80, mas reajustou a integração em quase 15%, mais que o dobro da inflação do ano. O valor passaria de 5,92 para 6,80. Para o juiz, o governador Geraldo Alckmin foi supostamente motivado por interesses políticos eleitorais. Compensou na integração o reajuste que não houve na tarifa básica só para não contrariar a decisão do aliado dele, o prefeito João Dória, que manteve congelada a tarifa de ônibus. Bem, o juiz atende a uma ação popular movida pelos deputados estaduais do PT. A Secretaria de Transportes informou que vai recorrer da decisão. Eu lembro que essa decisão judicial não vale para o bilhete único mensal. Então, fica valendo o reajuste, valendo por enquanto o reajuste, que aumentou essa modalidade de 140 para 190 reais. É com vocês no estúdio. Está internado em estado grave o motorista de ônibus que foi atropelado e arrastado por um carro. Depois de uma briga de trânsito aqui na Avenida Paulista, a polícia analisa as imagens de câmeras de segurança da região para identificar o motorista do automóvel, que fugiu sem prestar socorro. Celso da Silva, de 40 anos, continua em estado grave internado na UTI do Hospital das Clínicas. O motorista de ônibus teve traumatismo craniano, os braços quebrados e um pulmão perfurado, depois de uma briga de trânsito na quarta-feira à noite. As testemunhas relataram que os dois já vinham brigando aqui pela Avenida Paulista. Um teria cortado a frente do outro, até que o carro preto entrou aqui na rua Padre João Manuel. Aí o motorista do ônibus largou a direção, deixou o ônibus aqui e foi tirar satisfação com o outro, que estava parado aqui na faixa de pedestre. Ele tentou abrir a porta do carro e o outro avançou cerca de 10 metros, arrastando o motorista. E aí ele saiu gravemente ferido só depois de bater ali na grade de um restaurante. As grades da área usada pelo restaurante, onde o carro bateu, ainda estão danificadas. No chão, onde foi feito socorro, tem marcas de sangue. Quem viu a briga lembra que foi uma questão de segundos para o carro preto, que seria um C3, arrancar. Foi muito rápido, tanto que o rapaz não passou nem segunda marcha. O carro ficou moendo de primeira. E quando chegou ali, bateu. E eu achei até que foi sorte dele bater na pracinha, porque mais pra frente tem uma caçamba, podia cortar ele bem mais. O caso está sendo investigado pela delegacia dos jardins. Embora as imagens de câmeras de segurança tenham sido analisadas, a polícia ainda não identificou o motorista do carro preto, que fugiu sem prestar socorro. O viaduto Plínio de Queiroz, que fica na Avenida 9 de Julho, no bairro da Bela Vista, voltou a ser liberado para o tráfego de carros. Mas só podem trafegar na via veículos com dois ou mais passageiros. Antes, o acesso era exclusivo dos ônibus. Agentes da CT, assim, conversando com os motoristas. O papo rapidinho ali no meio do trânsito é para explicar que os carros comuns que circulam pela Avenida 9 de Julho podem voltar a usar os dois sentidos do viaduto Plínio de Queiroz na Bela Vista, no centro. Carros estão liberados durante a semana, das 5 da manhã às 9 da noite. E aos sábados, das 5 da manhã às 3 da tarde. Mas essa mudança só vale para carros com dois ou mais passageiros. A novidade agradou quem circula pela região ao volante. Vai adiantar mais para os carros que estão engarrafados. Leva muito tempo para passar. Acho bom. Bom? Por quê? Bom. Ah, porque incentiva as pessoas a darem carona. A ideia é justamente incentivar a carona. Mas muita gente ainda, na dúvida, evitou o viaduto. Alguns moradores do bairro, como a Isabel, dizem que desde que o acesso foi fechado para carros e aberto exclusivamente para ônibus, em novembro de 2015, o trânsito na região piorou e muito. A rua também não estava suportando todo esse peso desse transporte. Agora está muito fácil, que agora é férias. Vamos esperar, né? Com a liberação, o tempo de percurso para carros comuns pela Avenida 9 de Julho pode ser mais curto. Caminho que deve ser usado pelo prefeito João Dória para chegar à prefeitura, como mostrou a Folha de São Paulo essa semana. Segundo a reportagem, o viaduto está no meio do caminho entre a casa do prefeito e a sede da prefeitura. Com a mudança, a prefeitura espera que passem pelo viaduto 570 carros por hora. Essa orientação dos agentes da CET tem data para terminar. Isso porque, a partir da segunda-feira, dia 23 de janeiro, eles começam a multar quem não respeitar as restrições. O motorista flagrado recebe multa média de R$ 130,16, além de perder quatro pontos na carteira de habilitação. Para os motoristas de ônibus, volta a dificuldade de dividir espaço com os carros. Se a prioridade é o transporte público, acaba atrapalhando um pouco, né? Mais trânsito? Sim, com certeza. Principalmente no final de semana, sexta-feira, né? Congestiona bastante. Dificulta a nossa passagem de ônibus, a saída e a entrada ali. Aí fica meio complicado para nós. Carros sem passageiros estão proibidos e a restrição para caminhões e motos continua valendo. Eles ajudam de um lado, mas esquecem dos motoqueiros, né? É difícil, né? Porque o trânsito continua o mesmo e não vai fluindo cada vez pior. Ruim para os motoqueiros? Ruim para os motoqueiros. E ali naquela região da 9 de julho, a prefeitura colocou telas em torno do viaduto da Praça 14 Bis, onde vivem moradores de rua. A quadra em que as telas foram colocadas fica debaixo do viaduto Dr. Plínio de Queiroz, cercada por grades e faz parte de um espaço que já servia de abrigo para moradores de rua. Ontem, a prefeitura pendurou uma tela verde nas grades. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Sonia Francine, que é secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, disse que os moradores de rua foram avisados de que não vão poder continuar nas calçadas. Ela disse que as telas são para a proteção desses moradores. O prefeito João Dória contratou o irmão do ambulante Luiz Carlos Ruas, o índio, que foi assassinado no Natal na estação Dom Pedro II, do metrô. Reginaldo Ruas vai trabalhar como motorista numa empresa privada e vai ganhar pouco mais de R$ 2 mil por mês. A empresa, chamada Soma, presta serviço para a prefeitura na limpeza urbana de São Paulo. Participaram do anúncio Dória, secretários de governo e o vereador petista Eduardo Suplicy. O irmão de Reginaldo, o ambulante Luiz Carlos Ruas, morreu ao ser espancado por dois homens na estação Pedro II, do metrô, depois de tentar defender um travesti e um homossexual. Os dois agressores foram presos. Quase 60 escadas rolantes do metrô de São Paulo estão guardadas a céu aberto no pátio Itaquera da companhia. A denúncia foi feita hoje pela TV Globo. O equipamento é destinado a estações da linha 4 Amarela, que estão atrasadas. De acordo com a reportagem da TV Globo, já foram pagos R$ 34 milhões pelos equipamentos, que têm medidas específicas para essas estações e podem estar com a conservação comprometida. O metrô promete instalar as escadas, segundo a reportagem, até 2018. Terminou hoje o trabalho de rescaldo feito pelo Corpo de Bombeiros, um incêndio que atingiu uma fábrica de fertilizantes em Cubatão, no litoral paulista. Ao todo, foram mais de 15 horas de trabalho para combater o incêndio. De acordo com os bombeiros, uma esteira que pegou fogo entrou em contato com líquido nitrato de amônio e, por isso, houve a explosão. Moradores da região já puderam voltar para casa. Agora, a CETESB vai avaliar se houve vazamento de água contaminada. A nuvem de fumaça também já se dissipou. O nitrato de amônio, quando inalado, pode causar forte irritação nos olhos, na garganta e nas vias respiratórias. O dia de reis, tradicional data para os cristãos, não passa apenas a retirada dos enfeites natalinos. Em alguns locais, um doce especial continua sendo preparado em homenagem aos três reis magos. O bolo dos reis é um dos principais costumes da data, segundo a tradição cristã. Entre os ingredientes, frutas, amêndoas e uma lembrança dentro do doce. Quem recebe uma fatia com o anel e a fava é convidado a oferecer o bolo no ano seguinte. Essa confeitaria de São Paulo prepara os bolos há mais de 20 anos. A satisfação maior que nós recebemos é quando a pessoa volta às nossas lojas e diz olha, muito agradecido, foi um momento de prosperidade, de alegria, de bem-querer dentro da minha casa. A história cristã conta que três reis magos visitaram Jesus Cristo dias após o nascimento dele. É também nesse dia em que são retirados os enfeites e presépios montados para o Natal. E a semana vai terminando com um tempo muito abafado em todo o estado de São Paulo. A temperatura tem ultrapassado quase todo dia os 30 graus em todas as cidades, inclusive aqui na capital. E com a umidade alta do ar, temos as pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite. Será que o fim de semana continua quente assim? Vamos à previsão. A maior parte do país vai ter um final de semana de sol, calor e chuvas pontuais a partir da tarde. Chove a qualquer hora amanhã no oeste gaúcho, também no Amazonas, em Rondônia e no centro-leste e norte do Amapá. Na região sudeste, os meteorologistas alertam para o risco de chuva forte no leste e sul de São Paulo e também no litoral e sul do Rio de Janeiro. As temperaturas continuam ultrapassando os 30 graus em praticamente todas as capitais. Chega a fazer até 32 em Porto Alegre, 33 em Salvador, 34 em Vitória, 37 em Teresina e em Cuiabá e 38 graus no Rio de Janeiro. Para São Paulo, um sistema de baixa pressão atmosférica que está na costa do estado auxilia na organização de áreas de instabilidade sobre a faixa leste e em algumas áreas centrais. Por isso, há risco para chuva forte com raios e ventos. No litoral paulista, a chuva pode ocorrer desde cedo, mas sobre as demais áreas, as pancadas vêm entre a tarde e a noite. No centro-oeste do estado, a máxima vai aos 33 graus amanhã em Presidente Bernardes e em Aracatuba e aos 34 em Votuporanga. No centro-norte, máxima em torno dos 33 graus em Araraquara e também em São José do Rio Preto. E no litoral, faz até 30 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, a previsão é de um final de semana de tempo abafado, sol entre algumas nuvens e risco de chuvas fortes, mas pontuais. Nessa madrugada, teremos mínima de 21 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. No domingo, o tempo fica bem parecido com máxima também de 29 e a semana começa mais quente, com calor na casa dos 30 graus na segunda-feira. A Argentina sofre com inundações em várias províncias, como Santa Fé e Buenos Aires, mas outras regiões do país são consumidas por incêndios. Mais de 1 milhão e 400 mil hectares já foram queimados. O tempo seco e as altas temperaturas no centro da Argentina provocam incêndios em La Pampa, Buenos Aires e Rio Negro. Apesar do trabalho dos bombeiros, o fogo segue sem controle. Milhares de hectares de lavouras já foram consumidos desde novembro. As principais perdas são nas áreas de cultivo de soja e nas pastagens para a pecuária bovina e ovina. Não há previsão de chuvas para aliviar a situação. Os bombeiros informaram que não há relatos de vítimas e que ainda não foi preciso deslocar moradores. O último dado do mercado de trabalho da administração Obama revela que o crescimento do emprego nos Estados Unidos desacelerou em dezembro. Mas a economia do país está forte. O departamento de trabalho informou que foram criados 156 mil novos empregos fora do setor agrícola em dezembro. O número é menor que o esperado. A taxa de desemprego está em 4,7%. Mas houve uma recuperação nos salários. O relatório se somou aos dados que incluem moradia, indústria e vendas de automóveis. Sugerindo que o presidente eleito, Donald Trump, está herdando uma economia forte da administração de Barack Obama. Depois da queda das vendas durante o período de Natal, grandes redes de varejo fazem agora liquidações para acabar com os estoques de 2016. Dá uma olhada no tamanho da fila. E são 5h30 da manhã. Todos aqui têm um único objetivo. Aproveitar as liquidações. Ivan é o primeiro da fila. Chegou às 8h da manhã de ontem. Você está pensando em comprar, por exemplo? Uma lavadora e uma geladeira. Às seis em ponto, começa a contagem regressiva. E a loja é aberta ao público, que passou a noite de prontidão. Dois, um, vamos receber os meus presentes! Mais diferente de outros anos, não se viu aquele empurra-empurra, pessoas brigando por mercadoria. É que tem muita gente apenas comparando os preços. Vale a pena, tem muita promoção, bastante coisa legal. E olha o Ivan aí. Ele sim, já separou uma televisão, uma máquina de lavar e uma geladeira. Agora é arrumar uma forma de levar tudo para casa. Como é que vai fazer? Tem carreto, né, lá fora? Desde 1994, a rede de lojas realiza a mega promoção. Uma forma de manter as vendas e desovar o estoque. Para o presidente da empresa, não há crise quando se oferece um bom preço nos produtos. Nós vamos bater um recorde esse ano, vai ser a melhor de todos os tempos. Eu estou vendo as filas, eu estou monitorando as filas em todas as 790 lojas do país. E elas estão bem maiores do que o ano passado e próximas aos melhores anos que a gente já teve de liquidação. De acordo com uma pesquisa da Fê Comércio, neste Natal, o comércio varejista teve uma queda de 4,8% nas vendas, em relação ao mesmo período de 2015. O número foi na contramão da expectativa dos lojistas, que calculavam uma alta de pelo menos 3%. Por isso, agora eles tentam recuperar as vendas perdidas. E se o Natal não foi como os comerciantes esperavam, a alternativa está sendo o mesmo baixar os preços. Muitas lojas do varejo aproveitam o início do ano para fazer as promoções. Nesta outra rede, a promessa é de 15 dias de ofertas. A lavadora de roupas, por exemplo, ficou R$ 500,00 mais barata. Mesma redução para o preço da geladeira, Soraya e Emerson estão aos poucos montando a casa. E vieram pesquisar. A ordem é negociar o preço o máximo possível. Você acha que consegue um preço melhor ainda? Acho que sim. Se chorar um pouquinho, consegue. A Prefeitura de São Paulo já divulgou o calendário do IPTU 2017, que está disponível no site capital.sp.gov.br. Os carnês começarão a ser distribuídos a partir da segunda quinzena deste mês. De acordo com a Prefeitura, o reajuste do imposto neste ano foi de 6% e há um desconto de 4% para o contribuinte que optar pelo pagamento à vista até a data do vencimento da parcela única. O calendário pode ser acessado no site capital.sp.gov.br. A Prefeitura alerta ainda para o perigo de boletos falsos. O cidadão deve ficar atento e, se tiver alguma dúvida, deve procurar a sua prefeitura regional. A polícia americana prendeu um brasileiro que escondia 20 milhões de dólares debaixo do colchão. Num apartamento no estado de Massachusetts, Kleber Rizério Rocha teria ligação com a fraude da empresa Telex Free, que faliu e deixou uma dívida de mais de 5 bilhões de dólares. A Telex Free pertencia ao também brasileiro Carlos Anzeler e a um sócio americano. De acordo com promotores federais de Boston, Kleber Rizério Rocha participava do esquema de lavagem de dinheiro da Telex Free, que seria, na verdade, um grande esquema de pirâmide financeira. Quase um milhão de pessoas foram fraudadas e perderam, no total, mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. James Merrill, o sócio americano, está preso nos Estados Unidos desde 2014, mas o sócio brasileiro Carlos Wenzella fugiu para o Brasil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dá mais uma declaração polêmica. Ele disse numa entrevista que a tempestade em torno da pirataria cibernética russa na campanha presidencial foi uma caça às bruxas feita por seus adversários, que estavam envergonhados pela derrota nas eleições. A declaração foi dada pouco antes de os chefes da inteligência se reunirem com Trump para mostrar os relatórios sobre a interferência e os ataques cibernéticos russos nas eleições de novembro. Trump repetiu ao jornal The New York Times as críticas ao foco sobre a Rússia. Ele reclamou que ninguém fala da China, que, segundo ele, recentemente hackeou 20 milhões de nomes do governo, e que já aconteceram muitos ataques cibernéticos à Casa Branca e ao Congresso. Trump acha que os Estados Unidos são a capital de hackers do mundo. E depois de se reunir com os chefes da inteligência, Donald Trump admitiu a possibilidade dos russos terem hackeado uma série de arquivos americanos, incluindo os e-mails do Comitê Democrata. Trump declarou que tem um tremendo respeito pelas pessoas que trabalham para as agências americanas de informação. A Rússia anunciou que começou a reduzir a sua presença militar na Síria. O chefe do Estado-Maior da Rússia disse que a retirada começou com a saída da frota naval, liderada pelo porta-aviões almirante Kuznetsov, que estava no Mediterrâneo. A unidade fornecia apoio aéreo ao exército sírio. Ataques de larga escala contra forças rebeldes foram lançados pela frota em novembro. A redução se deve a um acordo de cessar fogo entre grupos de oposição e o governo sírio. Com o apoio da Rússia, o regime de Bashar al-Assad retomou o reduto rebelde de Alepo. A violência diminuiu, mas civis morrem todos os dias, com acusações mútuas de violações de cessar fogo. O novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Rúlio Borges, anunciou que o parlamento pretende declarar nos próximos dias o abandono do cargo pelo presidente do país, Nicolás Maduro. A oposição tem maioria na Assembleia. O presidente do parlamento também anunciou que vão ser investigadas as denúncias de envolvimento de alguns membros do alto comando militar em narcotráfico e violações de direitos humanos. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natalha. Pois a Venezuela vai muito mal. Obrigado. O ditador Nicolás Maduro trocou esta semana 16 dos 32 ministros. Aumentou o espaço dos militares, que agora ficaram com 11 ministérios. E o que isso significa? Significa que Maduro está trazendo para mais perto dele a única categoria que pode derrubá-lo no golpe de Estado. O chavismo não tem mais o apoio político da população. Há mais de um ano, a oposição conquistou dois terços do parlamento. Então, a oposição tentou convocar o referendo com o revocatório, que mandaria os bolivarianos para casa. Não deu certo. Os abaixo-assinados dos eleitores foram anulados por governadores que estão no bolso do governo. Em setembro, o Vaticano prometeu arbitrar o diálogo entre o governo e a oposição. Mas Maduro acabou passando a perna no Vaticano. No mês passado, o representante do Papa Francisco divulgou uma carta em que acusou o governo de não querer dialogar ou libertar os prisioneiros políticos. E vejam como o governo reagiu a essa carta. Afirmou que a Venezuela não é um protetorado da Igreja Católica. Por isso, as negociações faz de conta foram para o brejo. O país continuou ocupar o topo das más notícias. A inflação pode ter chegado no ano passado a 720%. Quem diz é o FMI. E esse ano pode passar de 1.600%. A Venezuela é o país mais violento do planeta. Foram 100 mil assassinados desde que, em 2013, Maduro entrou no lugar do falecido Hugo Chaves. Falta cada vez mais comida nos mercados e mais remédios nas farmácias. O sistema público de saúde entrou em colapso. Um jornal publicou há dias uma reportagem sobre os hospitais psiquiátricos. É triste de chorar. A oposição está com as mãos atadas pela ditadura. O Vaticano não pode fazer mais nada. E daqui a duas semanas, Donald Trump toma posse com o presidente dos Estados Unidos. Ele pode parar de importar o petróleo da Venezuela. E se isso acontecer, até a elite bolivariana vai começar a passar fome. É assim que o mundo gira. Boa noite. No lugar do programa de braços abertos, a gestão Dória vai colocar o Redenção voltado aos usuários de drogas na Cracolândia. O programa deve oferecer empregos a esses dependentes e empresas privadas. Em meio aos anúncios, a situação na região, infelizmente, continua a mesma. Pedras de craque passam de mão em mão, em meio ao tumulto que mistura usuários e traficantes. Os cachimbos são acesos ali mesmo, na rua. As lonas, que tomam a extensão de toda a quadra na Alameda de Nugueno, tentam esconder o comércio das drogas. No ano passado, durante uma operação, a polícia civil apreendeu armas e drogas em pensões e 32 pessoas foram presas. Mas a rotina, na chamada Cracolândia, parece não ter se alterado. Agora, nos planos da prefeitura, para enfrentar o problema, estaria a criação de um novo programa. Batizado de Redenção, teria o objetivo de afastar o viciado das drogas. Em certos casos, com tratamento em comunidades terapêuticas e internações. Porém, mantendo medidas que já existem. Durante a campanha eleitoral, João Dória disse que pretendia acabar com o programa de Braços Abertos, criado em 2014, e que oferece tratamento, moradia e trabalho para fazer com que o usuário diminua o consumo de drogas. Dados divulgados em agosto, pela gestão Fernando Haddad, mostram que, dos atendidos, 88% afirmaram ter reduzido o uso de crack. E metade disse ter recuperado o contato com a família. A ideia da prefeitura seria deixar de pagar por serviços de varrição e jardinagem, mas encaminhar os dependentes em tratamento para o trabalho em empresas privadas. Ainda não se sabe como isso seria feito. A oferta de moradia também seria mantida, porém, em hotéis fora da região da Cracolândia. De acordo com o balanço de dezembro, 320 usuários de drogas, beneficiados pelo programa de Braços Abertos, recebiam R$ 15,00 por dia de trabalho. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Camberini. Nosso convidado hoje é o especialista em segurança Túlio Kahn. Nós vamos conversar sobre essa crise no sistema penitenciário brasileiro. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite. Túlio, o governo tem dito que a situação nos presídios brasileiros não está fora de controle. Você diria que já houve controle do Estado dos presídios brasileiros? É, eu diria que não. É óbvio que esses episódios chamam a nossa atenção pela magnitude e pelas características horripilantes. Mas os motins são frequentes no Brasil. Você pega os dados do Censo Penitenciário de 2014, eles falam em 2,6, uma média motins por dia. 2,6 por dia? 2,6 por dia. 44 fugas por dia. Então, há muito tempo que o sistema se mantém em um equilíbrio, um equilíbrio bastante precário e que às vezes acaba implicando em incidentes como esses dois últimos dessa semana, mas que obviamente tem a ver com a dinâmica das facções criminosas e tem a ver com uma condição estrutural anterior. A taxa de encarceramento no Brasil sobe a ritmos muito acelerados para qualquer padrão. Prende-se muito no Brasil? Prende-se muito, prende-se balcas, todo mundo fala isso, mas só para dar uma dimensão, se você pegar dos anos 90 para cá, a gente está falando em 575% de aumento de população prisional. A gente está falando de 600 mil presos em todo o país. 600 mil presos é o tamanho de uma capital como Aracaju, como Cuiabá. O país tem uma população grande, mesmo se a gente comparar em termos de taxa, dos 20 países com a maior população prisional do mundo, o Brasil está lá entre quinta ou sexta a maior taxa, então não é só questão de volume absoluto, mas também relativo. E obviamente que esses problemas de escala têm a ver, como muitos têm apontado, com um aumento da quantidade de presos provisórios, que são 41% da população prisional, e dois crimes principais, tráfico de drogas, tráfico de drogas representa um quarto da população prisional do país. E a gente tem esse problema de definição jurídica, o que é um grande traficante, pequeno traficante, o que é um usuário. Na dúvida vai todo mundo. Aliás, o ministro Gilmar Mendes do Supremo falou disso, disse que tem muita gente presa por tráfico de drogas, e se houvesse a descriminalização do usuário, a população carcerária diminuiria. O usuário não é mais criminalizado, dificilmente você encontra algum usuário, mas certamente um pequeno traficante, não existe uma definição. De qual a quantidade traficada. Exatamente, então depende se ele tem moradias, tem emprego físico, emprego fixo, enfim, de uma série de condições que o juiz avalia, mas em geral, na dúvida, vai para o sistema fechado. Então, todas essas mazelas decorrem, em primeiro lugar, desse problema de escala e de crescimento acelerado. Você tem aí uma média de 1,8 presos por vaga, então você tem uma situação generalizada de superlotação nos presídios. Mas, enfim, voltando à tua questão, a gente está acostumado a gente ver nos filmes americanos o preso isolado, através do vidro blindado, falando sobre o interfone com o advogado e naquelas supermax, isso você encontra aqui, eventualmente, no presídio federal, que tem cela individual ou em regime do RDD, no resto, amigo, é todo mundo junto e misturado. Funcionários, presos. Sim, eu trabalhei no sistema prisional paulista nos anos 90, ainda existia aqui a casa de detenção. de manhã você abre a tranca e eles circulam livremente, vão ao culto na igreja, jogam futebol. Eu conhecia a casa de detenção por dentro. Toma sol, um ou outro fazendo atividade de estudo. Só 11% dos presos no Brasil estudam. Só 20% dos presos no Brasil trabalham. Essa taxa é muito baixa comparada com a de outros países? Sim, sim. Eu não tenho dados especificamente dessas duas porcentagens, mas certamente é mais baixa do que a média dos países desenvolvidos. Você fala, ah, o preso tinha que trabalhar, tinha que, né? Pô, a parte deles trabalha, trabalha inclusive sem ganhar, sem remuneração, ao arrepio da própria legislação. E as pessoas não sabem, mas você tem remissão, né? Remissão para cada três dias trabalhado ou estudado é um dia menos de pena. Então, muitos deles querem, inclusive, de fato, trabalhar e não conseguem porque... O que você está dizendo é que o Estado é que desmoralizou o sistema presidenciário, presidiário, penitenciário e não os presos desmoralizavam. Foi o Estado que o desmoralizou? É um ciclo, né? O problema, o nosso drama é esse, quer dizer, nesse ritmo você não tem como prestar serviços de qualidade, né? Nem de alimentação, nem de saúde, nem de assistência social, nem laborterapia, como eu chamo o trabalho, nem assistência jurídica, né? Então, eu diria que esse problema estrutural, né? De crescimento acelerado e de escala do sistema prisional brasileiro é que acabou gerando essa série de deficiências em todos os níveis que, por sua vez, enxerrou o crime organizado nas prisões, né? Quer dizer, que entrou no espaço que o Estado não ocupou. Deixou vazio, como deixa nas favelas, por exemplo. Mas essa é uma outra questão. Esses presídios de Manaus, eles são de administração privada, são administrados por empresas. Isso é bom ou é ruim? Tem aspectos bons e ruins, né? Eu estava vendo com curiosidade o caso do Amazonas, né? Por acaso eu fiz o censo penitenciário para o Ministério da Justiça ano passado, né? Levantando informações sobre os 1.500 estabelecimentos penais do país e a Amazonas chamava atenção, né? Ao Estado onde os presídios privados mais entraram. Acho que 66% dos funcionários no sistema penitenciário do Amazonas são terciarizados, em contraste com só, acho que, 8% no resto do país. Enfim, a maioria absoluta, né? 9 em cada 10 prisões são prisões públicas no país, né? E esse modelo a gente já sabe que faliu. Então, vamos testar outros modelos, né? E comparar numa série de indicadores, né? Você tem a cogestão, você tem a gestão junto com a comunidade, o modelo APAC, né? Que surgiu aqui em São Paulo, com as igrejas, enfim. Eu acho que elas devem ser testadas e comparadas, né? Não serem... Quer dizer, muita gente está acusando, né? Ah, o modelo era privado, então o modelo privado não funciona porque custa 4.500 reais por mês. Quer dizer, vamos ver o que ele oferece por 4.500 reais por mês, né? Quer dizer, não adianta comparar bananas com maçãs. Claro, claro. Os presídios lá, os estabelecimentos, têm mais detectores de metal do que a média nacional, têm mais módulos de saúde do que a média nacional. Então, precisa ver o que está sendo oferecido com esse recurso. Não adianta só pagar barato e ter essa porcaria de serviço que a maior parte dos estabelecimentos oferecem. Bom, o problema é tão grave, tão complicado, que nós poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo. Mas eu sou obrigado em encerrar a nossa entrevista e agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço a gentileza do convite. Muito obrigado. Estou disposto a voltar outras vezes quando for necessário. Vai ser convidado. Obrigado, Túlio. Estela? A Receita Federal divulgou hoje algumas datas relativas ao Imposto de Renda 2017. De acordo com o Fisco, as declarações deverão ser entregues pelos contribuintes entre 2 de março e 28 de abril. A partir de 23 de fevereiro, o programa para a declaração já estará disponível para download. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros ou omissões, recebem mais cedo as restituições. Idosos, pessoas com doença grave, deficientes físicos ou mentais, têm prioridade na restituição. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho de cada ano e seguem até dezembro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na crise, as pessoas fazem mais uma fezinha na loteria? Apostam mais ou menos? Muito menos, informou hoje o governo. O dinheiro gasto em loterias federais caiu muito mais do que o total dos salários da economia. Mais que o PIB, a economia inteira. Caiu quase tanto quanto a produção das indústrias, que foi um horror. As loterias federais arrecadaram 14% menos em 2016 em relação a 2015. Isso quer dizer 17% se a gente desconta a inflação. Mesmo assim, não foi pouco dinheiro. No ano passado, os brasileiros gastaram 12 bilhões e 800 milhões de reais em loterias. Dá mais ou menos equivalente a metade do que o governo federal gastou com o programa Bolsa Família, que atende cerca de 50 milhões de pessoas. O brasileiro jogou menos por causa da crise e também bebeu menos. Caiu a produção da indústria de cerveja. Ainda não saíram os números da cerveja para o ano inteiro, mas acabaram de sair as informações até novembro. Em comparação com 2015, a produção de cerveja caiu 2%, segundo dados da Associação dos Fabricantes da Bebida. E a produção estava caindo ainda mais rapidamente, mesmo no final do ano. No restante da indústria de bebidas, que não inclui as alcoólicas, a situação foi ainda pior. Até novembro, a produção de bebidas caiu a mais de 3%. A gente soube ontem pela pesquisa do IBGE. E comendo? Estamos comendo menos? Difícil saber por enquanto, mas a produção da indústria de alimentos cresceu muito pouco no ano passado. Cerca de 1%. Como a população do país cresce quase isso por ano, a produção de alimentos por cabeça, por pessoa, ficou quase na mesma. Parece ruim? Já foi pior nesta recessão. Em 2015, a produção de alimentos caiu. Uma desgraça rara de acontecer. Vai piorar? Não, estamos espiorando aos poucos, muito devagar. Quando a gente vai sentir alguma melhora no dia a dia, o dia da loteria, da cerveja, da comida, lá depois, a metade do ano, e olhe lá. Boa noite. Daqui a pouco, o retorno da Chapecoense. Pouco mais de um mês depois da tragédia na Colômbia, o time profissional iniciou a preparação para a temporada 2017. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Caster Libero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Caster Libero. Paixão por comunicação. Atenção, rasga preço na Veste Casa. Começou o rasga preço da Veste Casa. Tem tudo para vestir na sua casa com preço de fábrica. Luciano, chega aí, vai. Só quem fabrica pode ter preço assim. Toalha, banhão, Veste Casa. Custava R$ 29,99. Agora, só R$ 16,99 cada. Manta, estampada, casal ou lençol, casal por apenas R$ 16,99 cada. Aproveite o rasga preço Veste Casa. Só amanhã na Veste Casa. No Todo o Seu de hoje, Zezé de Camargo e Luciano falam sobre o novo trabalho e relembram grandes momentos da carreira. Foi tanto que eu te amei. E ainda, Tainá Galvão solta a voz e mostra que seu talento tem do berço. O Todo o Seu é hoje, às 10h30 da noite. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Camberini e Celso Cartoso. E mais de um mês depois da tragédia que matou 71 pessoas na Colômbia, o time profissional da Chapecoense começou hoje a preparação para a temporada de 2017. Como é que vai ser, Celso? Pois é, Camerini. O primeiro jogo, inclusive, da equipe é no dia 21 desse mês. Já está marcado um amistoso contra o Palmeiras na Arena Condá. A estreia da equipe em competições oficiais se dará apenas no dia 26 de janeiro contra o Joinville pelo Campeonato Catarinense. Vamos. Com a presença do zagueiro Neto, um dos quatro sobreviventes brasileiros à tragédia na Colômbia, o elenco de 30 jogadores começou hoje os trabalhos de 2017 sob o comando do técnico Wagner Mancini. Quase metade do novo elenco é formado por atletas da divisão de base do clube que terão a dura tarefa de ajudar os mais veteranos a reerguer o time. De muletas e ainda debilitado e magro, o zagueiro Neto deu um depoimento emocionado sobre a recuperação dele e a retomada do clube. Eu fiquei dez dias apagado, né? Do acidente, dez dias eu fiquei em coma ali. Então, aí pra me contarem a verdade, demorou mais cinco dias. Então, quinze dias depois do acidente, eu não sabia de nada. Mas eu tenho que carar isso, né, cara? Não tem pra onde correr. Ou eu vou melhorar, eu vou representar aqueles caras do jeito que eles eram, ou vou me afundar na depressão e vou ficar lembrando sempre com saudade, que eu tenho saudade, mas eu só penso coisa boa. A Chapecoense vai se reerguer, Celso? Pô, meu menino, é muito difícil. Tem a força de vontade, tem a motivação pra resgatar. A esperança. Foi, a esperança. Tem apoio, tem respaldo, tem mais torcida agora também. A Chapecoense ganhou a simpatia do mundo. É verdade. Só que aquele, ele era um time que já estava há muito tempo sendo preparado, não chegou a uma final de torneio continental por acaso e tampouco fez uma campanha do Brasileirão tão boa também por acaso. Então, partindo desse pressuposto, imagino que não vai ser nesse ano que a Chapecoense vai conseguir fazer um bom trabalho. Acho até que, pelas circunstâncias, pelos jogadores que estão sendo contratados, talvez até lute pra não cair no Campeonato Brasileiro, talvez não passe da primeira fase da Libertadores América. O Wagner Massini acabou de chegar, tá montando um time ainda, tem muitos garotos estreando, que foram promovidos. Vai ser um trabalho de médio e longo prazo. Se conseguir, se mantiver, por exemplo, na elite de futebol brasileiro nesse ano, acho que a Chapecoense já está no luto. Já é um belo resultado. Por tudo o que aconteceu. Sem dúvida. Bom, e por falar em Chapecoense, os meninos que estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe de Santa Catarina, a Chapecoense, conseguiram a primeira vitória ontem. Bom sinal, né? Bom sinal, porque na estreia estava todo mundo tenso, nervoso, dessa vez não. Venceu por 4 a 2 o Sampaio Correia. O Palmeiras também conseguiu vencer pela segunda vez seguida no torneio. Mas bonito mesmo fez o São Paulo, que goleou de novo e já está na próxima fase da competição. Vamos aos gols. Depois de perder na estreia para o Nova Iguaçu, a Chapecoense conseguiu vencer o Sampaio Correia. Pato, Lima, Luquinhas e Vini construíram o resultado para a Chapecoense na cidade de Porto Feliz. 4 a 2, placar final. Em Araraquara, o Palmeiras encarou o Vila Nova e abriu logo 2 a 0 graças aos gols marcados pelo atacante Gabriel Barbosa. Aos 30 do primeiro tempo, Gabriel recebeu o cruzamento da esquerda e diminuiu para o Vila Nova. A comemoração do time mineiro durou pouco, porque um minuto depois, Léo Passos chutou o prensado e fez o terceiro do Palmeiras. Apenas um minutinho depois desse gol aí, Vila Nova descontou de novo. Belo chute de João Lucas e ficou nisso. Palmeiras 3, Vila Nova 2. Em Capivariu, São Paulo atropelou a União Barbarense. Com menos de 30 minutos de jogo, a garotada do Morumbi já vencia a partida por 3 a 0. Gols marcados por Friso, Vinícius e Kaique. Aos 43, Rodney pegou o rebote do goleiro e diminuiu para a União Barbarense. O time da casa ainda fez o segundo com o Rodney, mas o São Paulo mostrou por que ao time recordista de títulos da base no ano passado e ampliou ainda mais. Final, São Paulo 6, União Barbarense 2. No tênis, o número 1 do mundo, Andy Murray, passou para a final do aberto de Doha, no Catar, e vai enfrentar o vice-líder do ranking da ATP, Nova Djokovic. Parada duríssima, né? A final entre o número 1 e o número 2 do mundo antecipa uma briga que o mundo do tênis esperava ver apenas no Grandes Lãs da Austrália. Daqui duas semanas, o primeiro da temporada. A distância entre os dois é de apenas 630 pontos no ranking da ATP. E, pelo visto, o título de melhor do mundo vai ser disputado cabeça a cabeça entre os dois deste ano. O agora-se em Murray venceu o tcheco Thomas Berditt com placar de 2-7 a 0, apesar da partida ter durado quase duas horas. Na outra semifinal, o sérvio Novak Djokovic teve mais trabalho para vencer o espanhol Fernando Verdasco. O jogo terminou em 2-7 a 1 para Djokovic, que salvou 5-7 points na partida desta sexta-feira. A final entre Murray e Djokovic acontece amanhã. E, além de ganhar 250 pontos no ranking da ATP, o vencedor da disputa deve levar para casa nada menos que 1 milhão e 300 mil dólares em prêmios. Se tornar senhor não é para qualquer um que faça jus, né? Mas com um prêmio desse à vista, assim, a cenoura na frente do cavalo. Obrigado, Celso. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Zé Armando Vanuti comanda o todo seu. Hoje, 10h30 da noite. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri